Olá pessoal, boa tarde! Aula de integradas, a primeira do nosso segundo bemestre. Gostaria que vocês colocassem no caderno a data pra mim de hoje e colocasse esse detalhe aqui, segundo bemestre. Hoje a gente não vai usar o livro, tá? Hoje a gente vai usar o caderno e bastante. Vamos lá comigo? Hoje vamos falar um pouquinho sobre onde estamos localizados. Então tudo isso aqui vocês vão copiar, tá bom? A cidade, Itatiba, o estado, São Paulo, nosso país, o Brasil, nosso nosso continente. Nosso continente é a América, mas precisamente na América do Sul, porque a América é dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. E o Brasil fica localizado na América do Sul. O Brasil é composto por 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal não é considerado um estado, porém é onde fica a capital do Brasil, a cidade de Brasília, tá bom? Então copiei isso aqui certinho no caderno e e agora nós vamos fazer um mapa, gente. Então vamos lá. Não, desculpa, não vamos fazer um mapa primeiro. Primeiro nós vamos copiar os 26 estados do Brasil, suas capitais, sua sigla e a região que tá. Então vamos lá. Então a capital tá aqui ó, Rio Branco, o estado é Acre, a sigla é a C e fica na região Norte. Maceió é a capital, a Lagoas é o estado, a L é a sigla, fica na região Norte. É só dividir o caderno em quatro partes que dá certinho. A pro tá gripada, resfriada, tá? Macapá é a capital do Amapá, a sigla é AP, fica na região Norte. Manaus é a capital do Amazonas, a sigla é AM, a região é Norte. A capital é Salvador, o estado é Bahia, a sigla é BA, a região é Nordeste. A capital é Fortaleza, a região é o Ceará, a sigla é CE, a região Nordeste. Aí vem Brasília, que não é um estado, mas ela faz parte. Brasília, Distrito Federal, DF, fica na região Centro-Oeste. É onde fica a capital do Brasil. Vitória é a capital do estado do Espírito Santo, ES é a sigla, fica na região Sudeste. A capital é Goiânia, o estado é Goiás, a sigla é GO e fica na região Centro-Oeste. A capital é São Luís, a sigla é Maranhão, a sigla é MA e fica na região Nordeste. A capital é Cuiabá, o estado é Mato Grosso, a sigla é MT e fica na região Centro-Oeste. A capital é Campo Grande, o estado é Mato Grosso do Sul, a sigla é MS, a região é Centro-Oeste. A capital é Belo Horizonte, o estado é Minas Gerais, a sigla é MG e na região Sudeste. A capital é Belém, o estado é Pará, a sigla é PA, fica na região Norte. A capital é João Pessoa, o estado é Paraíba, a sigla é PB, fica na região Nordeste. A capital é Curitiba, o estado é Paraná, a sigla é PR, fica na região Sul. Aqui embaixo está a capital Recife, o estado é Pernambuco, a sigla é PE, fica na região Nordeste. A capital é Teresina, o estado é Piauí, a sigla é PI, fica na região Nordeste. O estado é Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro, a sigla é RJ, fica na região Sudeste. A capital é Natal, o estado é Rio Grande do Norte, RN é a sigla, fica na região Nordeste. Porto Alegre é a capital, o estado é Rio Grande do Sul, a sigla é RS, fica na região Sul. A capital é Porto Velho, o estado é Rondônia, RO é a sigla, fica na região Norte. Voa Vista é a capital, o estado é Santa Catarina, SC é a sigla, região Sul, o nosso estado. Estado de capital São Paulo, estado São Paulo, SP é a sigla, região Sudeste. Aracaju é a capital, o estado é Sergipe, SE é a sigla, Nordeste é a região. Palmas é a capital do estado de Tocantins, TO é a sigla, fica na região Norte. Não sei se vocês repararam, mas os estados estão em ordem alfabética. Então é aqui, capital, estado, sigla e a região. Vocês vão copiar isso aqui, depois vocês vão copiar umas duas folhas, tá gente? Mas não se preocupe, tudo dentro dos conformes. Aí, localiza a folha de papel vegetal que a professora enviou para casa, junto com as outras utilidades. E pega o livro Vem Voar. Você vai no livro Vem Voar, você vai achar a página 240. Aí nós vamos contornar o mapa do Brasil e depois pintá-lo por região. Lembra na aula do MIT que a Pro falou que agora a gente vai começar a fazer mapa? Porque quando chegar lá no sexto ano, o professor de Geografia e História vai pedir muito para vocês fazerem mapa. Eu não quero que imprima de forma alguma. Eu quero que vocês aprendam a fazer. Por isso, essa semana, os pais vieram até a escola e pegaram as atividades. Os pais que não vieram ainda, por favor, eu gostaria que fossem para que já tivessem os materiais em mãos. Lá a Pro mandou duas folhas de papel vegetal, mas hoje a gente vai usar uma. Aí, você vai lá, olha o que a Pro pegou. A Pro pôs lá na página 240. Isso aqui é a folha de papel vegetal. Tá vendo que ela é grande? Aí a Pro pôs certinho lá em cima. Você vai contornar aqui, ó. Fazer exatamente esse contorno. Tá vendo? Contorno do mapa. O contorno do mapa é fácil. Aí depois você vai dividir entre os 26 estados. Esses risquinhos que tem aqui no meio, ó. Os menores aqui são da região nordeste. Eles são pequenos, menores estados do Brasil. Tá bom? E aqui dentro de Goiás, vocês vão reparar que tem um quadradinho que é o DF. Que é onde fica Brasília, é o Distrito Federal. Então, novamente. Você vai abrir o seu livro Vem Voar. Vai lá na página 240. E vai contornar com essa folha de papel vegetal. Tá vendo como é fácil? Você coloca em cima, dá para enxergar tudo embaixo. Você vai contornar esse daqui, tá? Vai contornar tudo dentro. A hora que você contornou de lápis, grafite, de lapiseira, aí você vai pintar. E vai ficar desse jeito aqui, ó. Você vai pintar a região norte toda de verde. Os estados são sete. Os nove estados da região nordeste de vermelho. Os três estados da região centro-oeste de laranja. Tá vendo esse quadradinho? É aqui o Distrito Federal, que é a cidade de Brasília. Não é um estado. É simplesmente onde fica a capital do Brasil. Aqui. Os quatro estados da nossa região, que é a região sudeste. E os três estados da região sul de lilás. Você pintou, você vai colar aí no seu caderno. A hora que você colou no seu caderno, vai sobrar uma parte da folha do papel vegetal. E também vamos fazer o mapa-mundo da página 73, do livro Vem Voar. Pega o restante da folha vegetal que sobrou do mapa do Brasil. Coloca em cima do mapa. Contorna os continentes e oceanos. E pinta da mesma cor que está pintado nesta página. Depois, você cola no seu caderno. A professora fez o dela. Olha. Peguei o livro Vem Voar. Fiz o meu, ó. E pintei do jeito que eu sei. Vocês também vão fazer do jeito que vocês sabem. Pintar de azul, onde tem água, que são os oceanos. De laranjinha, onde são os continentes. E com lápis de cor preto, passar em cima da linha do Equador. E em cima do Meridiano de Greenwich. A linha do Equador é na horizontal. A linha do Meridiano de Greenwich é na vertical. Tá bom, gente? Vamos voltar à aula de hoje? Parece grande, mas não é. É mais a copiar os estados e as capitais. Então, integradas, dia 6 de maio de 2021. Segundo bemestre. Coloca lá pra gente saber de onde a gente vai partir pra estudar. Como na última aula tava falando de mapas. A Pro vai começar agora a trabalhar um pouquinho com vocês com mapas. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho. Aí nós falando sobre onde nós estamos localizados. Aí nós vamos copiar os estados, as capitais, os estados, as sigas e as regiões. No total vão dar 27. Porque está Brasília aqui no meio, que é o Distrito Federal. Mas nós somos 26 estados e o Distrito Federal. O restante dos estados. Aí é pro que vocês comecem a usar a folha de papel vegetal. Vão localizar essa página para achar o mapa do Brasil. Achou o mapa do Brasil. Tá vendo? Vai usar só isso aqui. De papel vegetal. Vai sobrar esse resto da folha aqui. Procura que tá nas atividades aí, junto com as atividades que a Pro mandou. Vai pegar, vai pintar de acordo com essa legenda aqui ó. Região norte de verde, vermelho nordeste, laranja centro-oeste, amarelo sudeste, lilás ou roxo a região sul. Sobrou um pedaço de papel. Aí a Pro já quer o mapa mundi no planisfério. Que é aqui ó. Peguei também no livro Vem Voar. E esse aqui ó. A Pro já recortou da Pro que eu vou pôr no meu caderno. Tá bom? Pintar de azul onde são os oceanos. Laranjinha onde são os continentes. E não esqueçam das duas linhas principais que a Pro que é aqui. Linhas imaginárias. Que é a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Tá bom? Pessoal, essa é a nossa aula de integradas de hoje. Na próxima semana a professora vai continuar com um pouquinho ainda de mapas. Mas vai entrar um pouquinho mais especificamente no nosso estado. Na cidade de São Paulo. Até amanhã na nossa aula do MIT. Tchau. Tchau.